Justiça garante pensão por morte a dependente de desempregado. Em uma decisão inédita, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, garantiu o direito à pensão por morte a filha de um trabalhador que havia falecido durante o seu período de graça. Olá, eu sou a Beatriz, faço parte da equipe de comunicação da Martins Advogados, e antes de seguirmos, eu gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, pois toda semana nós iremos trazer notícias sobre o que está acontecendo no meio previdenciário aqui para vocês. Então, se inscreva e ative o sininho. A decisão unânime pela décima turma reformou a sentença que havia negado o pedido. O caso aconteceu em Curitiba e a decisão foi em agosto de 2024. O relator do processo explicou que a demonstração do desemprego involuntário, que permite a extensão do período de graça, pode ser feito de várias maneiras, inclusive por meios de prova testemunhal. A jurisprudência da corte aceita a ruptura do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, sem justa causa, e a falta de registro no que iniza a CTPS, além de problemas de saúde que dificultam a recolocação no mercado de trabalho. A justiça reconheceu que o pai da autora, falecido em 9 de agosto de 2022, ainda mantinha sua qualidade de segurado mesmo desempregado. Isso porque, mesmo sem contribuir ativamente com o INSS, o segurado estava no seu período de graça, que é quando o cidadão tem uma cobertura previdenciária mesmo sem contribuir com o INSS mensalmente. A decisão judicial se baseou no fato do segurado, antes de falecer, receber quatro parcelas do seguro-desemprego, sendo a última no dia 23 de abril de 2020. Isso então comprovou para o INSS a situação de desemprego involuntário por parte do segurado, garantindo a ele uma prorrogação do período de graça. A decisão do TRP-4 está alinhada com o entendimento do STJ, que aceita outros meios de prova, além dos registros formais do Ministério de Trabalho para a comprovação de situação de desemprego. No caso analisado, o seguro-desemprego foi prova suficiente para comprovar a situação de desemprego do segurado. Com a comprovação do desemprego e a garantia do período de graça, a justiça determinou que o INSS pague à autora, a filha do falecido, os valores da pensão por morte, incluindo os retroativos com a devida correção monetária. Essa é uma decisão muito importante para os trabalhadores, pois reforça a proteção social garantida pela Constituição Federal. Ela assegura que, mesmo em situações de desemprego involuntário, mesmo assim os cidadãos e seus dependentes não ficam desamparados pela Previdência Social. Essa semana, o nosso especialista, Dr. Marcelo, vai estar falando um pouquinho mais sobre casos como esse, em que a pessoa deixa de pagar o INSS. Então, se você não quer perder nenhum desses conteúdos, já se inscreve aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!